Jesus, Pai amoroso, a vida é minha, a sua vida também não sai. Então eu quero convidar aqui a nossa irmã Rebeca, ela vai nos trazer uma palavra, amém? Agora eu quero que todas as crianças fiquem em silêncio para prestar atenção na palavra e logo depois nós teremos teatro, amém? Amém! 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 Todos acharam? Amém! Todos acharam? Amém! Amém! É a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. Amém! E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Amém! 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 Amém!